Fala galera, olha a gente aqui outra vez, no Tour Mundial, na web série do Mirando Barcelona aqui na casa famosíssima da Casa Batló a casa que foi remodelada por um famoso e maravilhoso arquiteto Antony Gaudi e... onde é a história mais? E pra entrar aqui são 23,50 pra você conhecer é um antigo prédio que ele remodelou remodelou e dizem, segundo histórias que contam que tem uma senhora que ainda mora num dos apartamentos que existia é o único apartamento ainda que existe e tem a senhorinha morando não sei se é verdade ou não, talvez seja porque quem contou isso pra gente é um amigo nosso aqui da Espanha e tem um amigo dele que trabalha aqui na Casa Batló e esse prédio de 1906 até foi construído entre 1906 e 1910? não, de 4 a 10 ah, de 4? de 1904 a 1906 e é bem bonito a gente vai colocar umas fotos aí pra vocês de quando a gente veio aqui porque a gente não vai entrar outra vez mas é um dos lugares pra se conhecer de Barcelona tá com essa coisa de Natal aí que a Pri não tá gostando muito não é, não, gostamos com uma espuma de barbear mas ok mas ela fica sem isso daí viu gente esses branquinhos aí não é normal mas vale super a pena entrar e a gente recomenda também bastante é, e ó, a fila que tá tendo é uma fila pequena hoje então, tenta comprar online porque quando tem fila grande aqui você vai demorar bastante tempo pra vir mínimo uma hora é isso aí gente, mais um vídeo do Minuto Barcelona pra você conhecer com a gente a cidade de Barcelona continue compartilhando, comentando e se quer conhecer algum lugar específico de Barcelona escreve aí pra gente que a gente te mostra um abraço tchau